O que é o Senhor? 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 O Senhor? O que é 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 o Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? 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 O Senhor! O Senhor? O Samuel? O Senhor? O Senhor? E aí em casa القدوة الأكرم والأسود العظم عملا بقوله تعالى ولكم في رسول الله أسود حسنة فتولى الله إبلاغ دعوته إلى جميع القلوب وكتب له فيها القبول وقوة التأثير الأمر الذي جعل الناس في كل حب وصوب يفدون لإحيائها في هذه الحضرة المباركة التي تبقى وأثارها خالدة في ذاكرة التاريخ وفي دمائر الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيديل حاجي مالك Sassal Koko Fichi Senegal Fasal Neko Belipo Deyala Amci Itam Digal Na Amno Loham Neko Amun Digal Mano Lohko Fila Danda Jek Talibye Di Wachidni Tsuma Sanyon Kuma Ya Ka Su Jyate Nga Fekkeko Nakhmakmu Amun Lulul Gen Ndig Diko Wachidni Nuguddi Tsim At Su Sanyon Kuma Diko Wachidni Nga Mujabote Dako Fekke Diko Wachidni Nga Mujabote Dako Diko Wachidni Nga Mujabote Dako Diko Wachidni Nga Mujabote Dako Diko Wachidni Nga Mujabote 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 Diko Wachidni N Porque o que a gente tem da vida. que é que nos dias estão no fim ou não, e não que no fim do mundo está passando. Nós estamos naquela vida, que nós precisamos de cada um dos, nós estamos vivos, nós estamos em Aladji Sambangotilog, nós estamos em Aladji Abdussalama, nós estamos nos anos atrás, Então, nós vamos ver a talibia que ele está aqui e ele diz que ele está aqui, ele diz que ele está aqui, ele está aqui. Nós vamos dizer que ele está aqui, sete anos. Nós temos que fazer com nós. Nós estamos fazendo um dia muito bom do nosso. não perdeu eu ainda com certeza eu julgo eu olhamos muito bem nós não sabemos quem conhece o que o que o que O que dizia, eu não quis dar o salho, eu não me falo, mas eu não me falo. Eu não me falo bem, eu não me falo bem Eu não me falo bem. Sobre o salho de Deus, eu não me falo assim pessoal, Não, não. 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 Não. Não, não. 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 Não.